Música Bem vindos a mais uma edição de Codex Muitas notícias importantes no mercado dos MMOs Guild Wars 2 World of Warcraft, Star Wars The Old Republic, Game of Thrones MMO, Diablo 3, de jogos online Então vou trazer todas as informações para vocês ficarem informados e não perderem as chances que estão acontecendo essa semana A primeira grande notícia foi o anúncio da data da pré-venda de Guild Wars 2 Guild Wars 2 vai começar a ser vendido dia 10 de abril E vão ser três tipos de jogos à venda O primeiro é a versão digital normal que vai custar 60 dólares A segunda é a versão digital de luxo que vai custar 80 dólares Vem com o jogo e com itens virtuais em game para você usar com seus personagens E a terceira é a versão de colecionador que vai custar 180 dólares É caro mas vem muita coisa Uma caixa de metal, livro de arte, CDs especiais Uma estátua do Ryloth que é um chá muito importante da história Então para os aficionados de Guild Wars 2 vão poder comprar essa edição de colecionador Todo mundo que fizer a pré-order, a pré-venda, a pré-compra Vai participar de todos os finais de semana de beta Que vão começar no final de abril O primeiro beta, final de semana de beta vai ser no final de abril E vão jogar três dias antes dos outros jogadores Vão começar a jogar três dias antes dos outros jogadores Está havendo alguma confusão em relação à mídia física de Guild Wars 2 Se eu quiser comprar o CD com os jogos ou a edição de colecionador Porque no FAQ está dizendo que os jogadores só vão poder comprar a versão física Em alguns distribuidores selecionados E os jogadores terão que ir até a loja para pegar os seus jogos Esse é o normal das lojas, da venda de videogames nos Estados Unidos e na Europa O que acontece nessas lojas, nessas vendas? Os jogadores fazem a pré-venda Recebem um código antecipado Dependendo do jogo, eles podem jogar antes Mas para pegar o seu jogo físico Eles têm que voltar no dia do lançamento Para pegar a sua caixa de jogo Isso que acontece muito naqueles lançamentos de meia-noite O jogador já tem o código Mas para pegar o jogo fisicamente Ele tem que ir lá na meia-noite para pegar Isso é o normal Não quer dizer que a versão física do jogo não vai ser vendida na Amazon Não vai ser enviada pelo correio para outros jogadores que quiserem comprar Não quer dizer nada disso Esse é o padrão do mercado Pode ser que a ArenaNet tenha uma solução diferente Tenha uma distribuição diferente Mas normalmente é assim que se vende jogos nos Estados Unidos na Europa Você vai pegar fisicamente na loja Mesmo que você tenha feito a pré-venda A ArenaNet também enviou um e-mail que deixou os jogadores muito alegres E depois quando eles leram o e-mail ficaram todos decepcionados O que aconteceu? Todo mundo que fez o cadastro no beta Que se inscreveu para o beta de Guild Wars 2 Recebeu um e-mail de agradecimento Os jogadores pensaram que eles tinham sido selecionados para o beta Mas não Era apenas um e-mail de agradecimento Pelo apoio, pelo suporte, pela vontade de testar Guild Wars 2 Era apenas isso Se você ainda não recebeu um e-mail dizendo que você está no beta Não se preocupe porque ela não enviou esse e-mail para ninguém Ainda ninguém foi selecionado para o beta de Guild Wars 2 É só aguardar Outra notícia bem importante, muito controversa, está gerando muita discussão Foi a mudança no Screw of Resurrection de World of Warcraft O pergaminho da ressurreição O que é esse pergaminho da ressurreição? É um sistema em que os jogadores que jogam World of Warcraft atualmente Podem enviar para os seus amigos esse pergaminho Pedindo que eles voltem a jogar World of Warcraft Você só pode enviar para os jogadores que já jogaram, já tiveram uma conta ativa No novo pergaminho da ressurreição, no novo Screw of Resurrection Além dos jogadores ganharem 7 dias grátis de jogo Eles vão ganhar muitas coisas Primeiro, eles vão ganhar todas as expansões até Cataclisma Então se você jogou só o Vanilla e parou de jogar 4 anos atrás Se você aceitar o Screw, não precisa nem pagar a primeira mensalidade Se você aceitar o Screw, você já vai ganhar Burning Crusade, Roughly King e Cataclisma Você vai ganhar todas as expansões até Cataclisma Depois, um personagem seu vai poder ser transferido do seu servidor atual Para o servidor do seu amigo que mandou o Screw Então se o seu amigo está jogando no Nemesis e você está jogando no Smoldentorn Você vai poder transferir um personagem seu do Smoldentorn para o Nemesis Inclusive trocando de facção para a facção do seu amigo Então tem que ter cuidado na hora de mandar Se você quer jogar com o seu amigo na Aliança Lembra de mandar de um personagem da Aliança para o seu amigo E não para por aí, tem mais coisa O jogador que aceitar o Screw of Resurrection vai ter direito a um personagem de level 80 Não precisa ser um personagem que você já tenha Você pode criar um novo personagem e automaticamente ele vai virar level 80 Você cria um personagem novo e você escolhe Eu quero que esse personagem vire 80 E ele vira 80 e você tem um personagem de level 80 de grátis De grátis, sem precisar pagar Isso é importante Não é que você aceita o Screw, paga a mensalidade e ganha tudo isso Não, aceitou o Screw, já ganhou tudo isso Mesmo que você não pague a sua mensalidade E aquele jogador fiel que joga World of Warcraft há 7 anos E está mandando o Screw of Resurrection para os seus amigos O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um Sparkle Pony Mais conhecido como Meu Querido Pony Aquele um cavalinho vai ser um Grifo ou um Wyvern Brilhante, brilhoso, transparente Sensacional Quem parou de jogar ganha um monte de coisa E você que paga a mensalidade Ajuda a empresa, suporta a empresa Ganha um cavalinho Brilhante Muito bom Muito bom Blizzard Boa maneira de agradecer os seus clientes fiéis Outra notícia chocante da Blizzard Foi a decisão de retirar o PvP do lançamento de Diablo 3 Em Diablo 3 os jogadores poderiam criar times E lutar um contra o outro em arenas Esse seria o PvP de Diablo 3 Mas segundo a Blizzard Ela não está satisfeita de como está o PvP De como está o desenvolvimento desse PvP E não daria tempo até o lançamento de consertá-lo Então ela vai tirar o PvP do lançamento do jogo E depois vai adicioná-lo num patch Depois de testado Depois que ele ficar pronto Isso é À medida que o tempo passa A Blizzard se vê obrigada Por algum motivo A lançar Diablo 3 o mais rápido possível E o que não está dando tempo De ela consertar Ela está retirando do jogo Para lançar um jogo finalizado Sem muitos bugs Sem sistemas pela metade Star Wars The Old Republic Também veio uma notícia surpreendente Vai acontecer o primeiro final de semana Grátis trial Para os jogadores que quiserem testar Star Wars The Old Republic Todo jogador Todo mundo que estiver assistindo Que quiser jogar Star Wars The Old Republic Basta se cadastrar no site Baixar o jogo E vai poder jogar durante o final de semana De graça Com qualquer classe Com qualquer raça Fazendo Dungeons Fazendo PvP O que você quiser Um final de semana De sexta Até domingo Até segunda Jogando Star Wars The Old Republic Grátis Foi até rápido Essa notícia Desse trial Do Star Wars The Old Republic Um jogo de 3 meses Dificilmente lança um trial Em outra notícia Do Star Wars The Old Republic Eles confirmaram Que fecharam fevereiro Com 1.7 milhões de jogadores Que é a mesma marca de janeiro O que é um pouco estranho Não era o que Muita gente estava esperando Porque vários jogadores Pararam de jogar Porque o jogo está incompleto O jogo está com alguns problemas Mas mesmo assim Eles conseguiram manter O mesmo número de jogadores Isso antes do lançamento Do jogo na Oceania O lançamento do jogo na Oceania Foi apenas em março Esses são os números de fevereiro O que talvez queira dizer Que aquela ideia inicial Da bairro De trazer jogadores De fora do mercado Dos MMO Para jogar Star Wars The Old Republic Esteja acontecendo Estejam realmente Esteja criando um novo mercado De MMO De novos jogadores Testando Jogando Star Wars The Old Republic Então toda essa chiadeira Que a gente vê nos fóruns Dizendo que o jogo está com problema O jogo está incompleto Que vem basicamente Dos jogadores tradicionais De MMOs Não está afetando Esses jogadores Que vêm dos single players E que estão satisfeitos Com a experiência De Star Wars The Old Republic Pela primeira vez A gente pôde ver O MMO de Game of Thrones Lá na GDC Nessa feira Que aconteceu nos Estados Unidos O MMO de Game of Thrones Está sendo feito Pela Big Point Que é uma empresa Grande mas pouco conhecida Porque ela faz Muitos MMOs Quando eu falo muitos É porque ela faz Muitos MMOs Todos grátis E todos baseados Em browser Existe uma certa Discriminação Com MMOs baseados Em browser Porque normalmente Eles são bem simples Às vezes Muitos MMOs Para criança Mas não todos São para criança E não todos São simples O que ela mostrou Elevou muito A confiança Do mercado Nesse MMO Vai ser um MMO Misturando Sandbox Com Theme Park Vai ser um MMO De fantasia Você vai criar O seu personagem E vai ter Muito PVP Quando você criar O seu personagem Você não vai ter Aliança Com nenhuma Casa Nobre Na guerra O jogo vai se passar No início Da guerra Dos cinco reis Que é mais ou menos O final da primeira temporada De Game of Thrones Da HBO É quando começa A guerra dos cinco reis Você não começa Aliado a nenhuma casa Mas quando você Criar a sua guilda A sua guilda Vai ter que se aliar A uma das três casas Os Lannister Os Starks Vai ter que se aliar A uma dessas três casas Só que vai ser possível Ficar trocando De alianças Trair uma casa Trair qualquer casa Ficar trocando Feito um louco A sua casa Ou criar a sua própria Casa menor Mesmo aliado A essas outras casas E vai ter grandes batalhas Em larga escala Vão ter batalhas De 20 contra 20 jogadores 30 contra 30 jogadores E invasão a fortalezas De 50 contra 50 jogadores Com armas de ceia Com ataque a castelos Tudo aquilo que a gente Está esperando Além do combate Individual com o jogador Apesar de ser um jogo De browser Apesar de ser uma empresa Pouco conhecida A Big Point Esse jogo Cada vez que eles mostram Mais o Game of Thrones MMO Ele parece melhor Parece mais completo E deixa Deixa um certo alento De que não vai ser Um jogo apenas Explorando a marca Game of Thrones Principalmente porque Vai ser grátis Então joga Teste Não gostou Não precisa nem desistalar Porque você não instala nada Aquele só no seu browser E para terminar A indignação dos jogadores Com o final de Mass Effect 3 Os jogadores Continuam indignados Estão muito indignados Estão rolando Muitas petições na internet Tem até uma petição Muito interessante Que você pode doar dinheiro Para essa petição E esse dinheiro Vai para uma instituição Que usa jogos de computador Para crianças carentes Para crianças com Problemas de saúde Ela usa os videogames Para tentar trazer Um pouco de alegria Para essas crianças Então você assina Essa petição Além de ajudar Essas crianças Está mostrando Sua indignação Então em vez de comprar A DLC do jogo Bota o dinheiro Nessa instituição Está rolando também Uma página de Facebook Que já tem milhares de inscritos Tem pools no site oficial O site oficial Só se fala nisso E até agora A Bioware Não deu uma resposta E os jogadores Ficam mais putos ainda Em que a medida Que o tempo passa Eles vão descobrindo Arquivos Que estão no jogo Que não foram usados Que dão uma ideia Melhor de como seria o final E que na verdade O final foi sim cortado Eles cortaram Várias coisas no final E você tem certeza disso Porque tem arquivo Dentro do jogo Que explica melhor O que aconteceu E pior ainda Tem arquivo dentro do jogo Da DLC Para quem não sabe Eles lançaram uma DLC No primeiro dia O que é uma DLC No primeiro dia? O jogo foi lançado E ao mesmo tempo Eles lançaram uma DLC Que custava 10 dólares Que trazia um personagem Adicional Um personagem muito importante Para a história Que acabava contando Que acabava explicando Muitas tramas Que os jogadores Queriam saber Há muito tempo E que esse personagem Se você tem o CD físico Dá para você jogar Com esse cara Esse cara está no CD do jogo Isso é Em algum momento Pensar em colocar Esse personagem dentro do jogo Mas foi retirado Foi colocado nessa DLC Paga Você pisou feio na bola Em Bioware As empresas estão pisando Feio na bola com a gente Muitas novidades Guild Wars 2 Pre-venda World of Warcraft Volte a jogar World of Warcraft Ganhe muitas coisas Se você é um jogador Fiel do jogo Dane-se O problema é seu Continua jogando Que a gente continue enrolando A gente quer os jogadores antigos Star Wars The Republic Final de semana Grátis Jogue durante 3 dias De graça Teste o jogo Game of Thrones MMO O que parecia ser uma bomba Está se mostrando Um MMO No mínimo decente E talvez até interessante Divertido Mas Effect 3 Jogadores indignados Jogadores podem ser explorados Até um certo ponto Depois eles começam A se revoltar Se você gostou Não esquece de deixar Seu comentário aqui embaixo Se tiver alguma pergunta Se quiser que eu fale Sobre um assunto Se quiser dar dicas Sobre o assunto Sugestões de assuntos Ou quiser que eu responda Alguma pergunta É só deixar aqui embaixo Que eu falo nos próximos Codex Se você gostou Não esquece de dar like Não esquece de favoritar Não esquece de seguir no Twitter Não esquece de digitar o blog Codex Obrigado por assistir Não esquece de seguir no Twitter Não esquece de seguir no Twitter